Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Acho que a gente tá leve, né? O Atlético ganhou do Atlético Goianiense um jogo que eu já tinha adiantado aqui no canal, que seria muito difícil pelo campeonato que o Atlético Goianiense tá fazendo, de ser um time que incomoda mesmo. É chato jogar contra o Atlético Goianiense, mas também é chato jogar contra o Atlético Goianiense. E a gente conseguiu se impor tecnicamente, mas a gente vai falar disso em outro vídeo e acabou saindo com a vitória muito graças à nossa qualidade técnica de Thiago Leno, de Nicão, de Abner e tudo mais. Mas seguinte, eu passei grande parte da temporada aqui questionando vários torcedores em relação a um critério chamado vontade. Muita gente, mas muita gente mesmo durante meses falava que o Atlético não tinha vontade, que o Atlético era um time que não corria, que o Atlético era um time que não se dedicava. E isso é foda pro jogador de futebol, né? Isso você tá falando não da qualidade técnica que pode não te agradar, ou da questão tática que pode estar atrapalhando ele, mas você tá falando do comprometimento do jogador, do comprometimento do elenco. Eu acho isso de uma gravidade considerável. Então eu sempre questionei e perguntava, como você consegue quantificar a questão de, porra, de um time ser raçudo ou de um time não ter vontade? Porque não existe nenhuma métrica capaz de você quantificar vontade, né? Mas o tempo foi passando, o Atlético foi reagindo, a zona de rebaixamento foi ficando mais longe, a Sul-Americana foi virando uma realidade, a gente começou a funcionar com a Libertadores. Sempre muito coerente a evolução do Atlético, com os objetivos que o clube vem traçando, sabe? Num primeiro momento o objetivo era sair da zona, depois, beleza. E pra Sul não é tão mal, se a gente ganhar, que nem ganhou em 2018, vai ser show de bola. Depois, pô, dá pra pegar essas Libertadores, hein? As classificações seguidas, puta. E o time foi crescendo nesse campeonato, o time foi ganhando jogos importantes, o time foi convencendo nesse campeonato também, porque é muito importante. Em algum momento o Atlético vencia, mas não convencia, mas passou a convencer. Contra o Atlético, o Inês até não foi tão bem, né? Mas vem de uma partida muito boa contra o Corinthians, por exemplo. E essas críticas, em relação à vontade, começaram a sumir. Aí eu vi a coletiva do Alto Olho e do Tiago Heleno, depois do jogo contra o Atlético-Linense, e eu fiquei pensando, assim. Porque eles falaram de ambiente, eles falavam de moral, eles falavam de confiança, eles falavam de acreditar, eles falavam de coletivo. Sabe? Foram todos pontos trazidos pelo capitão do time e pelo treinador do time. Aí eu fico pensando, qual foi o grande mérito do Atlético para se recuperar nesse campeonato? Para deixar de olhar para uma zona de rebaixamento, para olhar para uma zona de libertadores? O que o Alto Ouro fez ali? Ele simplesmente mobilizou a equipe a partir de um objetivo. E como eu falei, os objetivos foram mudando. O Atlético era um time que tinha um treinador, ou tinha uma comissão técnica. Falo do treinador Eduardo Barros e da comissão técnica do Orival, Luque Silvestre e tudo mais, que não tinha uma conexão com o time. Os caras não corriam por aqueles profissionais. O Alto Ouro, Antônio Oliveira, o Bernardo, conseguiram fazer com que o time corresse. E agora eu entendo a sua crítica quando você fala lá que o time jogava sem vontade. Mas não era vontade. O time jogava sem objetivo, sem ambição. Sabe? Eu acho que a grande questão, a gente se confundiu. Quando você está desmotivado no seu emprego, é foda quando o seu chefe senta do seu lado, conversa e fala, o que eu posso fazer para você jogar melhor? Para você render mais, no caso. Para o jogador, é jogar melhor. É te dar mais confiança, é mudar você de posição, é mudar o esquema tático. E o Alto Ouro foi mexendo. Pecinho, pecinho. E as pecinhas foram reagindo. Não é um trabalho individual. Sabe? O Carlos Eduardo, que era um ponto esquerdo, virou um ponto direita. O Carnesinho, que era jogado por dentro, virou um ponto esquerdo. O Nicão, que era ponta direita, virou centroavante. Virou centroavante, não. Virou um segundo atacante. Sabe? As pecinhas foram postas no lugar certo. Ou no lugar que elas acreditam que estão certas pelo discurso persuasivo do seu treinador. E lembra, quando eu sempre falava que o que acontece no clube reflete do lado de fora? O Atlético acontece de dentro para fora. Outros clubes podem ser diferentes. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um clube que tem uma interferência externa e gigantesca. É influenciador, é jornalista, é mulher de jogador. E no Atlético, não. O Atlético é para jogar bola. O Atlético é um clube que disponibiliza toda a estrutura para o atleta jogar bola. E, às vezes, acaba afastando até a torcida por causa disso. Mas o cara está ali para jogar bola. E se o cara não consegue jogar bola bem, o Atlético vai entender o motivo porque tem profissionais capacitados. Sabe? Mas é muito gostoso esse sentimento de não resistir. Sabe? De ver o time reagindo. Porque vários times que frequentaram a zona do rebaixamento, a zona ali perigosa, meio que abriram a mão do campeonato e entenderam que a briga deles era aquela ali. O Atlético, não. O Atlético foi lá, a luta. Ele mostra essa luta a cada jogo. Mas foi o que eu falei. Não faltava vontade. Faltava mobilização. Faltava, porra, um ideal, sabe? A gente fala que o jornalista é um bicho muito idealista, sabe? Faltava um ideal para esses caras. Agora esses caras têm um ideal. Que é botar o Atlético novamente na Libertadores. Você acha que o Thiago Heleno não quer jogar de novo na Libertadores? Você acha que o Santos não quer jogar de novo na Libertadores? Todo mundo quer jogar uma Libertadores. Ainda mais esse elenco jovem do Atlético, que pode fazer um Pedrinho voltar a jogar uma Libertadores, pode fazer um Vitinho voltar a jogar uma Libertadores, pode fazer um Reinaldo voltar a jogar uma Libertadores. Vários jogadores super jovens que podem ter oportunidade do seu terceiro, segundo ano de profissional já terem disputado dois, três Libertadores. Olha isso. Olha o que o Atlético está fazendo no desenvolvimento desses caras. Um exemplo é o Santos, que utilizou um monte de garotos, deu oportunidade para esses garotos venderem contra a Boca, contra a Grêmio, contra a Libertar, contra a Olímpia. Sabe? O Fluminense vai botar uma garotada na Libertadores. Isso é você fazer a carreira do garoto começar muito bem. Fazer a carreira do garoto começar lá em cima. Quem está entre os grandes não quer sair. Quem está entre os grandes vai ser grande. E o Atlético já é enorme. Só tende a crescer e só ganha disputando. Beleza? O Atlético costuma ficar ali nas oitavas de final da Libertadores. Não. Estou nem aí. Em algum momento vai passar a acostumar a ficar nas quartas, depois vai ser semelho e depois vai ser final. Quero muito disputar essa Libertadores e eu tenho certeza que esse elenco quer também e vai ser ótimo para esse elenco. Então não vamos desistir, não. Não vamos desistir, não. E não vamos duvidar desse elenco. Acho que duvidar desse elenco ficou provado que é a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Porque os caras são tinhosos, são chatos. Se o Atlético Anácio é chato, o Atlético Anácio é mais chato ainda. Beleza, pessoal? Tamo junto, Anácio.